Como membro da comissão que analisa a proposta de revogação do estatuto do desarmamento, é o deputado Alício Portugal, do PCdoB da Bahia, quero dizer que sou contra. Nós não precisamos aumentar o número de armas no Brasil. Não podemos garantir a um jovem de 18 anos ter uma arma fácil. Nós substituímos a Polícia Federal por qualquer órgão público congênere para garantir o corte de armas. E essa é uma proposta descabida e, portanto, voto não. Queremos menos armas, mais paz, mais democracia e fortalecimento das polícias, que sem dúvida são aqueles capazes e treinados para atuar com armas e com a repressão na sociedade brasileira. Portanto, contra essa proposta, vamos trabalhar para o fortalecimento da segurança pública na prevenção e no treinamento e fortalecimento das forças.